O que é isso? O que é isso? Vou te deixar aí, e agora o que eu faço aqui? Claro, o que eu faço aqui? Olha, caralho! Eu vou te traí-la, enquanto você pega as compras, eu coloquei a criança dela. Ah, bom, aqui sim. Olá, beleza? Não se lembra do vídeo? Na verdade, não. Não? Eu conheço um edifício onde você mora, e eu não vou edifício. Colônia do Vale. Colônia do Vale, isso. É, só na vaga. Não se sente. Já vamos na providência, na piscina com... Um supermercado. Exatamente. Reconheci aí, e lá também. Super, super, como vai? Um abraço. Passa o especial. Meu bem. Já mandou. Já mandou. Com a camada. Com a camada. L warmata. Com a camada Viagem. Expectando o marowym, você não entrei pela Wand Seca? steppederei. A CIDADE NOVA 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 Eu tô brincando de cachorrinho! Não quero, não quero ser, não quero ser! Eu não quero, não quero, não quero ser! Não quero, não dá pra se seguir! É uma espécie de coqueira! 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 Que mais puta, só mais cedo! Não quero, não quero, não quero! Vamos lá! Se eu vou contar o teu papo! Que cachorriu! Caraca! Que cachorro! Olha a espécie de coqueira! Aaaaaaaaaaah! Que uma espécie de coqueira! Já contou? O que está? Ah, tá! Não é só. Você já contou o que é o que é o que é o que é o que é? Não é, sim! De casinhas, assim, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL